Linhas TV saiu à rua para perceber se os elvenses pedem fatura no ato da compra. Vou-lhe então perguntar se no ato da compra costuma pedir fatura? Sim, agora neste momento peço fatura, sim. Tanto em compras grandes, em compras pequenas? Sim, 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 sempre. Peço. Peço porque a gente tem medo de circular, levá-las dentro dos carros, portanto pode haver algum problema qualquer e a gente ser mandado parar para a guarda e então a gente tem que mostrar a fatura, não sei o que, eles pensam que o material que é roubado. Exatamente. Sim, senhor. Muito obrigado. Muito bom dia. Vou-lhe perguntar se no ato da compra costuma pedir fatura? Bom dia. Normalmente peço, mas confio como as faturas me servem por aqui. Não vai afetar nada se a gente pedir ou não. Não, não adianta nada. Para ir, esse não dá nada. Não é por sempre qual é a razão que a gente tem que pedir a fatura. Mas normalmente peço. Exatamente. Normalmente pede-se, se calhar, aquelas coisas mais pequeninas, menos, mais simbólicas. Não, isso não vale a pena. No caso de um café, dá-lhe a pena pedir uma fatura? Não. Para isso, por isso, não peço nada. Muito bom dia. Bom dia. Nós gostaríamos de saber, a Linhas TV, se no momento da compra se costuma pedir fatura? Não. Por que motivo? Por que motivo? Porque essas faturas que a gente vai a pedir, acho que não dá para a RS e para outros assuntos assim. E os senhores que passam nas faturas, é gasto para eles. E para a gente não nos serve nada. Exatamente. E acha que, se calhar, aquelas multas que se ouvem agora falar se a pessoa não leva a fatura, acha que é um abuso das pessoas? Sim, acho que sim. Não está bem feito. No momento da compra, costuma pedir ou não fatura? Não peço nunca fatura. Por que motivo? Até já é habitual, a gente não pedir fatura ao lado nenhum. E acha bem agora estas novas medidas que quase que obrigam as pessoas? Não, é para mim, acho mala. Porque as pessoas não são obrigadas a levar uma fatura que não faz falta. Por que é que a gente quer as faturas? É para saber a nossa vida. Eles não precisam de saber mais do que já sabem. Vou então perguntar se, no momento da compra, costuma efetuar ou pedir fatura, ao fim ou cabo? Eu não costumo pedir a fatura porque creio que não é muito necessário e porque realmente as multas que são apropriadas para se dar, para se pedir a fatura, não devem ser dadas, pois só vai piorar a vida das pessoas. Acha que acaba por ser quase o entrar um bocadinho naquilo que é íntimo da pessoa, saber se a pessoa vai... Na vida financeira. Exatamente, exatamente. Entra demasiado na vida financeira. Acha que é um bocado abusar um bocadinho da própria intimidade da pessoa. Sim. Sim.